Eu vindo embora, tava vindo de lá de Panamá pra cá de noite já. Aí eu peguei, esperei um ônibus desse, porque eu senti maniou em Panamá. Então você vai ver uma mini vida em Panamá. Aí você mistura isso com cerveja? Pessoal, viemos terminar o fim de noite aqui com o nosso amigo Aguinaldo. Não é Aguinaldo Raiol, não é. Ele cismou de fazer uma experiência aqui. Lembra da bebida malta que nós falamos um pouco mais cedo aí, que ele falou que ia misturar com cerveja? Agora ele fez essa mistureba aqui, gente. Ele pegou estela artois. Estela artois. Estela artois. Estela artois. Artois. Olha a mistura. Estela artois. Isso aqui eu vejo muita gente errando, tá? Então hoje eu vou explicar pra você, pra você não errar nunca mais. E se você errar, vai ficar de castigo assistindo o meu vídeo 897 vezes, tá? Gostei também. Ele quebra o doce. É, não é ruim. Quebra o doce. Gostei. Ah, não tem a manga aí não. Fica bom, cara. Não conhecia. Agora, com essa aqui, isso tá melhor, porque ela não tá tão doce quanto a outra. Porque a outra é mais escura, ela é mais encolpada, parece melacho feito de açúcar. Isso. E esse não, tá diferente. Sim, tá. Mas muito fofo. Mas você gostou? Gostei, gostei. Gostei desse aqui, que pelo menos tá gelado. E é doce, não panávago. E eu gostei da combinação que ele fez ali. Olha, isso tá aprovado. Isso você só vai encontrar aqui, na República do Brasil em Panamá. Que se chama Ca... E... Rom. Rom. Que se chama Ca... E aqui você conhece... Xaolin. Onde é Gênes, um artista... Xaolin do sertão. É, Caerron, ó, Caerron, Xaolin do sertão. Você é louco, velho. Isso é coisa muito ruim. Ah, não. Quando eu ficava, quando eu morava, quando eu tava no quartel, aí às vezes a gente tinha... Levava lá um... Isso que é nosso. A gente levava lá uma cervejinha pra dentro do quartel de vez em quando, né? Conseguia safar a cervejinha lá. Aí quem a gente fazia? A gente pegava cerveja e misturava com ketchup. É o gosto que ficaram isso aí. Obrigada, Caerron. É esse gosto aí. Ah, não, não. É esse gosto aí. Misturar cerveja com ketchup e com isso aí. Não, não fica isso não. É uma coisa bem pior. Já tomou? Não, mas não tem que ligar isso aqui, não. Então, um dia a gente vai experimentar. Tem ketchup lá em casa, não, né? Não. Lá eu lembro que a gente tava trabalhando, pessoal... A gente tinha uma área verde, grande. Eu só descia pra colocar... Uma... Aí quando a gente tava colocando, a gente chegava lá, lá foi... Ninguém via nada, aí você balançava a árvore pra gente. Não tem macumba. Rapaz. Deus me livre, Deus me livre, popoca. Você sabe que aqui é macumba? Ó, Deus me livre. Não tem forte. Não tem macumba. Não tem macumba. Não tem macumba. Não tem. Você falou que tem lojas, mas aqueles não... Macumba na rua você não vê, né? Porque também não pode. Deixa eu deixar o recado daqui. Minha cunhada Maria, olha, é o seu local. Você pode vir. Não, não. Coloca o seu primeiro. Nada contra, mas aqui não tem. Eu acho que, ó, é chave de cadeia. Maria, pode vir, colocou a chave de cadeira aqui. Vem não, Maria. Vem tranquilo. Eu me livre, fofoca, vem. Tá bom, Maria. Mas fica a dica, pronto. Fica a dica. Meu brother, vamos lá. Fica com Deus aí, tá? Prazer em revê-lo. Já sabe onde chegar o nosso barraco. Prazer em revê-lo, não. Prazer em conhecer. É, né? Prazer em... É porque a gente tem que falar... Foi com o Sandro. Ele foi conhecer. A gente se fala tanto na internet que... Ah, é verdade. Na internet não, não sabe? Pô, o telefone. Aí, o telefone não mora. Você tem o telefone dele? Tem. Não devolve, por favor, ele vai ficar sem. Não. Não vou ver, não. Tá ali já. Tem dois já. Quer mais não? Valeu, Guilherme. Bora, que a gente tem horário do meu ônibus. E aproveitando, vamos caminhando até a rodoviária. Só de sacanagem. Ah, vamos não. Vamos caminhando, não? Você vai o quê? Vai de carro? Ah, não. Eu sei que você ia pro povo aí andando. Por que que não? Escuro mesmo. O que que tem? E rouba quente não, rapaz. Não. Ó. Não, eu sei, mas é escuro. Eu não vou ficar trabalhando de luz pra botar você. Não tem. Bota escuro mesmo pra só ver o caminho até a rodoviária. Não, não. O carro é eliminado, não precisa mesmo. Ela não quer, gente. Quer já? Não, não, não. Hã? Não, não. Eu vou fazer uma entrega agora e a outra é lá no hospital. É lá no hospital. Eita. Ai, que bebe. Eita. Vocês viram? Carona ao vivo aqui, ó. Viu? De vez já, né? E aí, quando retornar, a gente já vai conhecer a menina, a esposa. Você sabia que você mora do lado de um clube de tiro, né? Você mora do lado de um clube de tiro. Panamá Pacífico. Panamá Pacífico. Ali, depois de Bacamonte, do lado direito, antes de chegar na ponte, da ponte de independência, tem um... Você vira a direita ali, tem uma placa Panamá Pacífico. Você vira a direita, você vai chegar no clube de tiro. O único clube de tiro que tem em Panamá é ali. Pra você tirar a licença, pra você ter porte de arma aqui, você tem que passar lá. Você diria que o Jognaldo não tem carro? Tem carro aqui? Aqui não. Não ainda, né? Mas tá vendo o J1, né? Tá vendo o J1 pra comprar. Nem olhei isso ainda. Por quê? Vou voltar lá. Tem tantas coisas ainda lá pra resolver. Cara, não, na hora boa. Você não vai conseguir viver aqui sem carro. Você tinha carro no Brasil? Ah, já anotei. Já anotei. Você tinha carro no Brasil? Você não vai conseguir viver aqui sem carro. Não, já anotei isso. Quando eu tenho que sair, aí vou pra portaria. Se esperar no táxi, aí não tem raciocínio. É táxi, né? Não, não tem não. Quando os táxi falam pra você, olha, eu vou almoçar. Não sei se eu vou almoçar. Não, não, não. Não, é como lá, de vez em quando, você tá sempre passando um táxi lá. Porque alguém chega, aí ele vai sair, aí você já pega. Mas tem dia que você chega lá, óbvio que tá morrendo. Aí tem que vir andando até a primeira portaria, fica distante. E aí lá você espera o táxi. Fica esperando o táxi. Aí que eu fui, agora eu peguei e comecei a pegar o telefone dos taxistas. Aí pronto. Cara, mas é um saco. Porque você vai ligar pra um, ah, eu tô almoçando. Você vai ligar pra outro, eu tô indo pra casa. Você vai ligar pra outro, eu não peguei o carro pra outra pessoa. Liga pra fulano. Você liga pra fulano, não consegue falar. Transporte aqui no Panamá, irmão. E aí ele tinha contato, hein? Contato com os taxistas. Aí, e quando ele não tinha contato, quando a gente ficava esperando, eles falavam, vou almoçar. Aí quando parava, a Leandro falava assim, me leva pra outro lugar. É, e não querem, é tipo assim, não, eu tô indo pra tal lugar. Se quiser que eu vá pro Chile e pra lá. Eu achei interessante aqui. Ah, só eu vou ficar aqui. Qual local? Não. Não quer não, não vou não. É? Não quer não, não. Não, não, não vou pra lá não. Aí, acabou. Eles escolhem onde eles querem ir. Aí, ou seja, eu... Ah, fala. Eu também, uma vez eu fui na Parafoto, falei pro cara, olha só, eu vou ali ver o preço. Você espera um pouquinho aí, que de repente eu bato aqui e vou pro shopping. Ah, não, porque eu tenho compromisso também. Eu vou pagar, irmão. Eu vou pagar. Você vai esperar aqui, depois daqui a gente vai pro shopping ali rapidinho. Pra Força, se quiser ir embora, tudo bem. Mas, pô, eu vou pagar pra você. Não tô te pedindo favor, não. Aí ele parou, né? Aí eu falei, obrigado. Vou pagar, deu quanto? Um dólar? Não, não, não. Espera um pouquinho que eu... Pode ir lá que eu vou te esperar aqui. Pode ir lá que eu vou te esperar. Ei, não para com você, sinistro, cara. A gente quer ter uma má... Então, assim, eles acham que mais cliente pra eles é mais dinheiro, mas um cliente que vai ficar bastante tempo no táxi deles não é. A gente tá falando aqui de táxi, vamos falar agora um pouquinho de ônibus. Ônibus aqui é bacana, porque ônibus aqui são dos próprios motoristas. E aqui não tem empresa de ônibus, aqui são dos próprios... Agora, conta a história, Leandro, de quando você tava dentro do ônibus e ele te levou pra outro lugar. Ah, eu vou na minha casa. Eu vindo embora, né, lá da... Tava vindo de lá de Panamá pra cá de noite já. Aí eu peguei, esperei um ônibus, desci, porque eu senti, Manil, eu ia em Pernamé. E pra você, galera, eu na minha, me viva em Panamá. Me viva em Panamá. Me viva em... Sim, que eu vou botar isso aí só de tradução. Aí, eu peguei lá em Pernamé, né, pô. Ônibus pra vir pra Santiago tava difícil, tava vindo, tudo chega, era final de semana. Vou fazer um balde de ação, né, peguei um, desci em Água Dulce. Aí, tô esperando pra vir um ônibus, uma van pra Santiago. Cheguei em Santiago, aí encostou uma van, né, escrito lá Água Dulce, Santiago. O que que você vai fazer? Você vai entrar, né, Água Dulce, Santiago. Ah, eu tô vendo uma pessoa, ah, você vai pra lá, eu vou pra Xitré, Xitré. Ah, eu vou pra Xitré. Eu vou deixar esse com a Água, né, Água Dulce. Tá bom. Aí, eu vou pra Xitré. Xitré é o quê? É um lugar que você tá indo, aí depois você vira à esquerda, na divisa entre Santiago, entre Veráguas e o outro lá que eu esqueci. Acho que... Não, Xitré não. Ah, sim, 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 sim. Xitré é onde eu estava. Ele queria ir pra lá, pra virar a direita divisa e ir lá pra Los Santos. Aí, eu vou pra Los Santos, beleza, então eu te deixo na divisa. Eu tô ouvindo aquele papo ali, eu sabia que o pessoal ia pra outro lado, não ia pra Santiago. Tranquilo. Tô indo, o pessoal desceu no ponto deles, chegou depois da divisa, o cara virou à direita. Ah, você vai pra onde? Não interessa pra você, palhaço. Ah, eu tô indo pra casa. Mas, irmão, você parou lá com a placa de Santiago, você vai pra casa, virou à direita aqui, não é pra Santiago não. Ah, não, não, eu vou virar aqui. Eu só quebrei o cara do pessoal ali, o pessoal entrou ali. Meu irmão, você parou com a placa de Santiago, você vai pra casa, não vai pra Santiago não. Ah, não, 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 deixa eu descer aqui então, põe o quanto pra viagem aí. Ah, 1,50, toma um dólar aqui pra você. Desci. Aí, eu fiquei no ponto esperando passar um grande, né. Me parou um de Santiago, desceu uma pessoa e eu, pô, ele não queria me pegar não. Aí, eu, pô, meu irmão, tô indo pra Santiago. Não, não, aqui tem que pegar os, 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 os buses, os buses pequenos. Aí, eu, não, mas não tem, não tem nem buses pequenos na casa. Não tem nem mais. Aí, 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 eu, você vai pra onde? Ó, o cara tá lá, vem, 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 aí eu entro aí. Ah, cara, olha, eu, eu tinha moto no Brasil, eu sempre falava pra Verônica. E eu tenho uma família grande, 6 pessoas, né, você sabe. Não preciso de carro, não preciso, no Brasil não precisava de carro. Não precisava de carro. Aqui, eu me sinto extremamente necessitado de carro, extremamente. E, engraçado, que lá no Brasil, por ser as coisas bem caras, a gente não necessitava de carro. E, aqui, por ser as coisas baratas, porque, poxa, uma, uma, uma viagem de táxi, você paga pouca coisa. Só que, aqui, o problema deles é esse, né. Ou não vou pra onde você quer ir, ou eu vou almoçar, ou se você anda de um ano, mas, olha só, o meu presta fala, eu vou parar na minha casa ali, você guarda aqui, eu guardo. A gente escolhe a corrida, gente, pra fazer. É verdade, é isso. Quando eu senti esse lápis, eu disse, poxa, toda vez que eu precisava sair, eu ficava ali esperando, uma hora ali, foi então subir pra pegar o carro, na portaria. Imagina chovendo. É, é, que a gente tá vendo isso como perrengue, assim, vai ver. Eu não tenho como, não. Não, não pensei, né, isso, porque, pessoal, esses dias aqui é uma correria só, que eu não tenho nem tempo pra ver, tá ali. A palavra é uma volta, que vai ter que agitar. Falar, então, pessoal, valeu aí pela companhia de vocês, mais esse vídeo, e estamos aqui nos impedindo do nosso grande amigo, Aguinaldo, que agora, no finalzinho de novembro, tá vindo com a família inteira pra cá, pra poder ficar de vez em Panamá. Mais um irmão que vem, que abandona a sua pátria, né, mais um militar, mais um patriota que abandona a sua pátria por não ver opção no Brasil. Mas é o quê, né? Temos que ver opção em algum lugar, porque nós temos filhos, então o nosso filho não merece ter o Brasil que, infelizmente, nós geramos, né? Um abraço aí, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Minha vida em Panamá. Minha vida. 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 Minha vida.